Obrigado. Patryk! 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 1x1 Teraz to poje. Uderz! Uderz! Kurwa, uciek na. Uciek mu ten bal, ta klucówka. Przemu uważaj, prawa ręka. O, Filip zagłował. Chyba, bo można zrwać. Tylko przylazł do... A... Wejdźcie! Wejdźcie! Jezu! Wojtek! Wojtek! Dzień! 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 Nie małso. Tomasz, a? To nie małso. Aaaa! Aaaa! No�� Dzień! N разв�cie? Dzień! 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 O que você está? O que você está dizendo? Não, 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 não. Agora, a válvula! Ah! E aí Agora, o que vai? E aí E aí Jesus Sabe, você, Bucó Sabe, você, Miozak E aí 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 Tchau Não, 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 não. Brava! Brava! Bot! Bota o Boak! Não pode ser gravoso, cobrou a bola.